Ok, 2h11, Coronel Maurício Unes, olha, a polícia divulgou, divulgou o retrato falado, ele é o de um dos suspeitos, não é de envolver, é a foto, divulgou a foto de um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do cabeleireiro. Olha a foto dele aí, ó. Profissional continua desaparecido. O foragido foi identificado como Francis Má de Almeida Santos, conhecido como Francis, De acordo com a delegada Maria Zunária, foram feitas buscas complementares que identificaram o local onde havia equipamentos que foram roubados da vítima. O resultado da diligência não deixa dúvidas sobre o envolvimento de Francis Má de Almeida Santos no desaparecimento do cabeleireiro. Tá aí a imagem dele na tela foragido. O irmão da vítima do cabeleireiro gravou um vídeo pedindo ajuda à população e dizendo que vai ajudar. Se você tiver uma pista, coloca no aí. Coloca aí. Gente, eu peço encarecidamente que se alguém tiver informação do meu irmão, qualquer informação que leva ao paradeiro dele, por favor, informe a polícia, quem souber do paradeiro dele. Eu vou dar uma gratificação, por favor. E se os bandidos estiverem com ele, peça o resgate, peça, por favor, que eu faça o possível para ter meu irmão de volta. Eu quero ele. Eu quero ele vivo. Eu quero ele vivo. Por favor. Por favor. É só o que eu peço. Eu peço ele e pronto. Solte ele em qualquer lugar. Deixe ele em qualquer lugar. Mas deixe meu irmão vivo. Por favor. Esse é o desespero da família, do familiar. Agora, Léo, enquanto o coronel comenta, coloca a imagem do foragido. Coloca a imagem do foragido na tela e a cara dele. A polícia que está afirmando que este francismar, a polícia não tem dúvidas, coronel, de que ele está envolvido no desaparecimento do cabeleireiro. Coronel. Nesse momento, Cláudio, é importante a colaboração da sociedade com a imagem dele, com o nome, com essa identificação. Cabe agora a toda a sociedade fazer uma grande união para que a gente possa, de todas as formas, passar as informações necessárias através do 181. A polícia está trabalhando. Você observa que a polícia já foi atrás das informações, levantou já a foto do suspeito. Então, precisamos, mais do que nunca, a sociedade precisa sempre se unir em prol da sua instituição policial, na busca de colaborar, de ajudar, de passar as informações necessárias. Cláudio.